Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Hoje, Jesus Cristo tem mais de um bilhão de fiéis. Quatro Evangelhos registram os humildes primórdios da fé cristã, ao passo que os outros Evangelhos relatam alguns outros eventos, ou os mesmos eventos de forma diferente. Esta é a história de Cristo, contada segundo o Evangelho de Lucas. Prólogo, Lucas capítulos 1 e 2 Excelentíssimo Teófilo, Muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. E achei que seria bom escrever tudo isso em ordem, para que conheça toda a verdade. No tempo em que César Augusto era imperador de Roma, e quando Herodes, o Grande, era rei da Judéia, Deus mandou o anjo Gabriel visitar uma virgem na cidade de Nazaré. A virgem se chamava Maria. Não tenha medo, Maria, porque recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz um filho, e chamá-lo de Jesus. Isso não é possível. Eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Maria se aprontou e foi depressa para a Judéia, para visitar sua prima Isabel, que também estava esperando um filho. Isabel! Maria! O primo Isabel! É a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter é também a mais abençoada. Logo que ouvi o seu cumprimento, a criança ficou alegre e mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Saibam todos os homens de Nazaré, que por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galiléia e da Judéia. Todos terão que se registrar sem demora em seus povoados e cidades de origem. E Maria foi para Belém, na Judéia, para se registrar com José, seu esposo. Mas não havia lugar para eles em Belém. Por isso, tiveram que se alojar em um humilde estábulo. Havia pastores passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Um anjo do Senhor apareceu e a gloriosa luz de Deus brilhou sobre eles. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo, o Senhor. Eles foram depressa a ver o menino na manjedoura. Foram também os primeiros a espalhar as boas novas, o evangelho do nascimento do Salvador. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncisar o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Maria e José levaram a criança a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor. No templo, morava um homem bom e piedoso a quem o Espírito Santo havia prometido que, antes de morrer, veriam o Messias. Seu nome era Simeão. E agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra. Por que vi com meus próprios olhos a tua salvação? Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a casa deles em Nazaré, na Galiléia. Quando Jesus tinha 12 anos, José e Maria o levaram à festa da Páscoa em Jerusalém. Na volta, seus pais pensavam que Jesus estivesse no grupo e viajaram o dia todo. Mas Jesus ficou em Jerusalém. Como não o encontraram entre os parentes e amigos, voltaram à cidade para procurá-lo. E três dias depois, o encontraram no templo, sentado com os mestres. O que é esse menino que faz essas perguntas? Veio de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. Perdoem o seu entusiasmo. Todos estavam admirados com ele. Meu filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Então, Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Ele crescia tanto no corpo como em sabedoria e tinha a aprovação de Deus e dos homens. A Vida Pública de Jesus Um documentário totalmente extraído do evangelho de Lucas. No décimo quinto ano do reinado de Tibério César, imperador romano, Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galileia. E Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João no deserto. E João atravessou a região do Rio Jordão pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados. E Deus perdoará os seus pecados. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto, preparem o caminho do Senhor. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplanados. As estradas tortas ficarão retas. Os caminhos com altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade terá a salvação que Deus dá. O que devemos fazer? Raça de cobras venenosas. O que deseja que nós façamos? O que devemos fazer? Aquele que tiver duas, comida deve repartir. Mestre. Nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força dinheiro de ninguém, nem por meio de acusações falsas. E fiquem contentes com seus ordenados. Diga, o senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se aparta. O Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba sobre Jesus. E veio uma voz no céu dizendo, Tu és o meu filho, querido, e me dás muita alegria. Quando Jesus começou o seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada nesse tempo todo. Disse-lhe, então, o diabo, se você é o filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito. Adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. O diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo. Se você é o filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque as Escrituras Sagradas afirmam Deus mandará os seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque umas pedras. As Escrituras Sagradas dizem não põe à prova, Senhor, seu Deus. Jesus foi à cidade de Nazaré onde havia crescido. Olá. Olá. No sábado, conforme seu costume, foi à sinagoga. Foi chamado para ler um trecho do profeta Isaías. O Espírito Santo, e o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar o seu povo. Amém. e não se acreditarem hoje se cumpriram as Escrituras Sagradas que acabaram de ouvir. As Escrituras se cumpriram? Só o Messias pode cumprir essa promessa. Mas como? Sem dúvida, vocês vão repetir o ditado. Médico, cure-se a si mesmo. E também vou dizer, faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Caparnaum. E eu afirmo a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Eles o arrastaram até o alto do monte para tirá-lo de lá. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Foi para Caparnaum. uma cidade da Galiléia. A ocupação romana da nação estava evidente em toda a parte e o povo ansiava pela chegada do Messias para libertá-lo da tirania. A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre? O seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Mestre, diga alguma coisa. Fale, mestre. Fale, mestre. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho assim. Oh, Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, desonesto, nem imoral como os outros homens. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. jejuo duas vezes por semana e te dou a décima parte do que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no próprio peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. Afirmo a vocês, foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque aquele que se engrandece será humilhado. e aquele que se humilha será engrandecido. Leve o barco para onde o lago é mais fundo e vocês, seus companheiros, joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda e não conseguimos pescar nada. Mas já que está mandando, eu vou jogar as redes. Tiago! João! venha! Tiago! João! Venha! Venha ajudar! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Afaste-se de mim, senhor. Porque eu sou um pecador. Não tenha medo, de agora em diante será um pescador de homens. Vocês desconhecem a força do seu espírito, porque o Filho do Homem não veio para destruir vidas humanas e sim salvá-las. Ele perseguirá o seu intento na Babilônia e lutará contra os caldeus. Eu, até eu, falei e o chamei. Ele veio e persistirá em seu caminho. Quem dentre eles disse, o Senhor o ama? Está chegando! Está aqui! Veja-o! Jesus! Jesus! Por favor, pense que salve minha filha única. Senhor, tenha piedade. Ela só tem doze anos e está morrendo. Por favor, por favor, venha comigo. Senhor, sinto-me muito, porque sua filha já morreu. Por favor, Jesus! Não incomode-me muito, mestre. Não tenha medo. Somente creia e ela ficará boa. use-me muito, sem raubrimos e pela frente para os faze vídeos. Não devem chorar, não devem chorar, não devem chorar. Menina, levanta-se. Dê a ela algo para comer, e eu ordeno, não contem a ninguém o que aconteceu aqui. E depois disso, Jesus viu um cobrador chamado Levi, sentado no lugar onde se pagavam impostos. Venha comigo. Venha comigo. Venha comigo. Jesus subiu a um monte para orar. E passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, escolheu doze discípulos e deu-lhes o nome de apóstolos. Simão, em quem pôs o nome de Pedro. Seu irmão André. Tiago. E João. Filipe. E Bartolomeu. Mateus. E Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. A CIDADE NO BRASIL Felizes são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Felizes são vocês que agora têm fome porque vão ter fartura. Felizes são vocês que agora choram porque vão sorrir. Felizes são vocês quando os odiarem, rejeitarem, insultarem e disserem que são maus por serem seguidores do Filho do Homem. Fiquem felizes e muito alegres quando isso acontecer, porque a grande recompensa os espera no céu. Os antepassados dessas pessoas fizeram isso mesmo aos profetas. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. É só o que eu tenho. Mas como é só o que tenho? Pobre-se vocês que agora são ricos, porque já tiveram sua alegria. Ele não quer ser rico. Deve estar louco. Ai de vocês que agora estão rindo, porque vão chorar e lamentar. Ai de vocês quando todos os elogiarem, porque os antepassados deles também elogiaram os falsos profetas. Mas digo a vocês que me ouvem, amem seus inimigos. Façam o bem a quem os odeiam. Abençoem o que os amaldiçoam. E orem em favor de quem os maltratam. Se alguém lhes der um tapa na cara, ofereçam o outro lado para ele. Se alguém tomar a sua capa, deixem que leve a túnica também. Dêem alguma coisa que lhes pedir. E quando alguém tirar o que é seu, não peçam que lhes devolva. Façam pelos outros o mesmo que querem que façam por vocês. Se amam somente aqueles que os amam, por que esperam recompensa divina? Até as pessoas de má fama amam os que têm amor por elas. E se fazem o bem somente aqueles que lhes fazem o bem, por que esperam recompensa divina? Até as pessoas de má fama fazem assim. Como ele pode tocá-la? Como pode falar com ela? É porque Nath devia ter vergonha. Não. Amem os seus inimigos. E façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. E terão uma grande recompensa divina. Assim serão os filhos do Altíssimo Deus. Façam isso, porque Ele é bom para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos. Assim como o Pai também é. Salve-nos, Jesus. Não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Perdoem e Deus perdoará vocês. Guia-nos em teus caminhos, Senhor. Vem e Deus dará a vocês. A mesma medida que usarem, Deus usará para vocês. Nenhum cego pode guiar outro cego. Se tentar fazer isso, os dois cairão num buraco. Porque olham para o cisco que está no olho do seu irmão e não veem o tronco que está no seu próprio olho. Deus é seu mestre. Precisamos do Senhor. Feliz é a mãe que o concebeu e o criou, Senhor. Não, felizes são todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as obedecem. Queria conhecer esse homem. Acha que ele poderia ser o Messias? Esse pariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e sentou-se para comer. É um prazer oferecer este jantar. Andem, crianças, vão lá para fora. Eu já falei, saiam! Fazem todas as travessuras que podem. O que ela faz aqui? Se esse homem fosse de fato o profeta, saberia quem é essa mulher que está tocando nele? Saberia da vida de pecados que ela leva? Eu sei quem é esta mulher, Simon. Eu vou contar uma coisa. Dois homens deviam a um outro que emprestava dinheiro. um devia 500 moedas e outro 50. Nenhum dos dois podia pagar, então ele perdoou a dívida dos dois. Qual deles vai amá-lo mais? Eu suponho que é aquele que devia mais. Você está certo. Vê esta mulher. Eu entrei em sua casa e você não me ofereceu água para os meus pés. Ela, porém, lavou com lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar meus pés. Você não deu azeite para minha cabeça. Ela, porém, derramou perfume nos meus pés. Eu lhes digo, seu grande amor prova que seus muitos pecados já foram perdoados. Mas a quem pouco se perdoa, pouco amor demonstra. seus pecados estão perdoados. Mas quem é esse que perdoa até pecados? A sua fé salvou você. Vá em paz. Jesus fez uma viagem pelas cidades e povoados anunciando as boas notícias do reino de Deus. os doze discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, Joana, mulher de Cusa, que era funcionário do governo de Herodes, e Susana. mas Herodes, o governador romano da Galiléia, pôs João Batista na prisão porque ele havia condenado seu casamento com a mulher de seu irmão. Jesus entrava em Naim quando um enterro saía pelo portão da cidade. O defunto era filho único de uma viúva. Quando o senhor a viu, ficou com muita pena dela. Ele descobriu o corpo e disse, Moço, levante-se, eu ordeno. Ele sentou-se e começou a falar e Jesus entregou a mãe dele. Pergunte a ele, diga, o senhor é aquele que João disse que ia chegar ou será que devemos esperar por outro? o senhor? O senhor? João Batista nos mandou perguntar se o senhor é mesmo aquele que irá chegar ou devemos esperar outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos vêm, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim. Por favor, me suspende. Sente, meu homem. Está vendo agora? Estou vendo Jesus. Um homem saiu para semear. Algumas sementes caíram na beira do caminho onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. Cem grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês, Deus mostra o segredo do seu reino. Mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações. Para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte. A semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles. Para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aquelas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Mas não têm profundidade. Crêem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem. E os riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. E seguem fiéis até os parados. Ninguém acende uma tocha e a põe sobre um cesto. Nem debaixo de uma cama. Ela é colocada no lugar próprio para que todos os que entram possam ver a luz. Porque tudo o que está escondido será descoberto. E o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, cuidado como escutam isto. Porque quem tem receberá mais. Mas aquele que não tem, até o pouco que pensa que tem, será tirado dele. Mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Querem falar com o senhor. Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem e põem em prática a palavra de Deus. Certo dia, Jesus entrou com seus discípulos num barco e disse, Vamos para o outro lado do lago. Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. O que está em casa? Boa! Boa! Mestre! Mestre, nós vamos morrer! Mestre, as ondas nos encobrem, inundam o barco! Salve-nos, Mestre! Salve-nos! Salve-nos! Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, no outro lado do Lago da Galileia. Mestre! 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 Vá! Jesus! Filho do Altíssimo Deus! O que o Senhor quer de mim? Eu lhe imploro. Não me castigue. Como é o seu nome? Multidão. Senhor, eu imploro. Não nos castigue. Não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar naqueles porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Voltem! Então, os demônios saíam do homem... e deixaram os porcos. Vá embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vá embora desse lugar! Saia daqui! Vá embora, feiticeiro! Eu o seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa... e conte o que Deus fez por você. E aí? Seu feitiço! Tchau, tchau! 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 Mestre, mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e aos sítios que ficam próximos daqui. Encontrarão comida e abrigo. Esse lugar é deserto. Vocês mesmos têm comida a eles, mas o que nós temos são apenas cinco pães e dois peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, rei do universo, que faz a terra produzir o pão. Amém. Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o Senhor é João Batista. Outros afirmam que o Senhor é Elias. E existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos, que retornou à vida. E vocês, o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado. Ser morto também. Mas três dias depois Ele ressuscitará. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado. É um dos profetas antigos, ser rejeitado. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo. Carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai salvá-la. Que vantagem terá alguém em ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensino, o Filho do Homem terá vergonha dele também quando vier na sua glória. E na glória do Pai e dos santos anjos. Lembrem-se disto. Afirmo que alguns aqui não morrerão antes de ver o reino de Deus. Jesus levou Pedro, João e Tiago com ele até o alto de um monte, para orar. Enquanto estava orando, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, cercados de uma glória celestial. O propósito de Deus se cumprirá por seu intermédio. Orrerá a Jesus a lei. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos armar três barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e uma para Elias. Uma voz que vinha da nuvem disse, Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. mestre, 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 peçam ao Senhor pelo meu filho. Por favor, socorram, meu filho. Ele é meu filho único. Pediam aos seus discípulos que pulsassem o espírito mau, mas não conseguiram. Que gente incrédula, Ema. Até quando ficarei com vocês e terem que aguentá-los? Traga seu filho aqui. Deu. Certo. Deu. Não. Certo. Não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Digo a vocês, não se preocupem com a comida de que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos. Mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma dessas flores. É Deus, quem veste a erva do campo, que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que ele vestirá também vocês. Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se a sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali. Arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar. E ela obedeceria. Sempre vão acontecer coisas que fazem os outros caírem em pecado. Mas ai do culpado. Seria melhor para ele ser jogado no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer um destes pequeninos pecar. Com o que se parece o reino de Deus? Com o seguinte. Uma semente de mostarda que um homem pegou e plantou no seu sítio. A planta cresceu e virou uma árvore. E os passarinhos fizeram ninhos nos seus ramos. Eu não entendo o que está dizendo. Por que o senhor come e bebe na companhia de cobradores de impostos e marginais? Quem está bom não precisa de médico. Só quem está doente precisa. Eu não vim chamar os justos ao arrependimento. Só os pecadores. Fale mais sobre o reino de Deus. Há mais alguma coisa? Meu pequeno rebanho, não tenha medo. Pois o pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que têm e deem o dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não estraguem e guardem as suas riquezas no céu, onde nunca se acabarão. Porque lá nenhum ladrão pode roubá-las e nenhuma traça pode destruí-las. Seu coração estará onde estiverem as suas riquezas. Mulher, você está curada. Olhem, 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 está curada. É um milagre. Vejam, está curada. O Senhor é um milagre. O Senhor é um milagre. O Senhor é um milagre. Há seis dias para trabalhar. Venham durante esses dias para serem curados. Mas não venham no sábado. Seus hipócritas, qualquer um de vocês tira seu boi ou seu burro da estrebaria e o leva para beber água no sábado. E agora está aqui uma descendente de Abraão que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que não ficar livre da doença no sábado? Bom, mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite seu pai e sua mãe. Mas desde pequeno eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Mas somos mercadores? Nós somos ricos? Mas como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus? É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para os homens, é possível para Deus. Quando exatamente virá esse reino de Deus? A vinda do reino de Deus não é coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer... Vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias do Filho do Homem. Mas não verão. Porque assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que estão ouvindo, mas não ouviram. O que faremos? O que dizem as Escrituras? Como vocês interpretam? Amem-se ao Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E amem-se ao próximo como a si mesmo. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Não podem ser aqueles soldados. Será César? Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte entregou duas moedas de prata ao dono da hospedaria dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse, pagarei o que você gastará mais. Qual desses três, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom para ele. Então faça a mesma coisa. Deixem as crianças virem a mim e não as proíbam. Porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome esta criança, está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante. O mais humilde entre vocês é o mais importante. O que está acontecendo? Me diz. Jesus de Nazaré está passando aqui. Jesus! Jesus! Filho de Zavi, tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero o ver de novo. Então veja. Está curado porque teve fé. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. O que você quer que eu faça? O que é isso? O que é isso? Este homem faz milagres. Seu Senhor, salve-me! Deixe-me passar. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Deixe-me passar. Quero ser o Gabriel. Quero ser o Gabriel. Olhe o coração de impostos. Desça depressa, Zaqueu. Porque hoje preciso ficar em sua casa. Minha casa? Vai ficar na casa dele? Não. Olhe. Vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver quatro vezes mais. Eu não acredito. Um cobrador de impostos devolvendo os impostos. Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa. Pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém. Onde vai acontecer o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros. E estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, Ele ressuscitará. E Jesus resolutamente tomou o caminho de Jerusalém. Onde vai acontecer? Amém. Onde vai acontecer? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Ah, Jerusalém, hoje você não consegue ver o que é preciso para alcançar a paz. Chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com trincheiras e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Destruirão você completamente. E aos seus filhos. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. E aos seus filhos. E aos seus filhos. E aos seus filhos. Obrigado. Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões. Não venha fazer isso! Não venha fazer isso! Chame os guardas! Chame os guardas! Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? Rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. E acha que ele é rei? Deixe-me adverti-los. Se esse homem continuar ameaçando a paz, eu porrei a culpa em vocês. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. As facções hipócritas dos escribas e fariseus cada vez mais sofriam os ataques de Jesus. Enquanto o número de seus seguidores aumentava, aumentava também a oposição daqueles a quem ele condenava. Enquanto o número de seus seguidores aumentava, não é? Afirmo a vocês. Essa viúva pobre deu mais do que todos os outros. Porque os outros deram o que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo o quanto tinha para viver. Diga-nos, que autoridade tem para fazer essas coisas? Quem lhe deu autoridade? Eu também farei uma pergunta. Diga-me, quem deu autoridade para João batizar? Deus ou os homens? O que vamos responder? Se respondermos que foi Deus, Ele vai perguntar então. Não acreditaram em João? Mas se dissermos que foram os homens, esta multidão vai nos apedrejar. Porque eles acreditam que João era profeta. Não sabemos quem mandou João batizar. Então eu também não digo com que autoridade faço estas coisas. Certo homem plantou uvas em suas terras. E as arrendou a uns lavradores. Depois foi embora por muito tempo. Quando chegou a época da colheita, mandou um empregado aos lavradores. Para receber a sua parte na colheita. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então ele mandou outro empregado. Mas também bateram nele e o trataram de modo vergonhoso. E o mandaram embora sem nada. Ele enviou um terceiro empregado. Mas os lavradores também o machucaram e o expulsaram. Aí o dono da plantação pensou. O que vou fazer? Vou mandar o meu filho querido. Sei que eles vão respeitá-lo. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram. Este é o filho do dono. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Jogaram o filho fora da plantação e o mataram. O que é que o dono da plantação vai fazer com os lavradores? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros. O que então significa isto? Que a pedra que os construtores rejeitaram dizendo que era inútil... ...veio a ser de fato a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair sobre uma pessoa, ela ficará reduzida a pó. Mestre, sabemos que aquilo que o senhor fala ensina é certo. Sabemos também que não julga os outros pela aparência... ...mas ensina a verdade sobre a vontade de Deus para o homem. Diga-nos, não é contra nossa lei sermos obrigados a pagar impostos ao imperador romano? Cuidado, senhor. Pode ser uma armadilha. Dê-me uma moeda. De quem são o nome e a cara nesta moeda? De César! Então dê-me a César aquilo que é de César. E a Deus aquilo que é de Deus. Chegou o dia da festa dos pães ácidos... ...quando os judeus matavam cordeiros para comemorar a Páscoa. Jesus mandou Pedro e João com a seguinte ordem. Vão e preparem o jantar da Páscoa para nós. Tenho desejado comer o jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E lhes digo... ...não comerei esse jantar até ele se tornar realidade no reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo... ...que criou o fruto da vinha. Peguem isto e repartam entre vocês. Pois afirmo que nunca mais... ...beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo... ...que faz a terra produzir o pão. Isto é o meu corpo que será entregue a vocês. Façam isto em minha memória. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue... ...derramado por vocês. E vejam... ...o traidor está aqui sentado comigo à mesa. Porque o Filho do Homem vai morrer como Deus já resolveu. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Diga-nos quem é o traidor. O mais importante deve ser com o menos importante. E o que manda como que é mandado. Quem é o mais importante? O que está sentado à mesa para comer? Ou o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, eu sou como aquele que serve. Vocês têm estado comigo sempre nos meus sofrimentos. Por isso, assim como meu pai me deu o direito de governar... ...eu também dou o mesmo direito a vocês. Vocês vão comer e beber na minha mesa no meu reino. E se sentarão em tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então não existe traidor. Simão, Simão, escute bem. Satanás pediu permissão para prová-los. Para peneirar vocês como o lavrador separa o trigo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Mestre, eu estou pronto para ser preso com o senhor. E para morrer com o senhor. Pois eu lhe digo que hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Não. Quando os mandei ir sem bolsas, sacolas e sadalhas, faltou alguma coisa a vocês? Não, não faltou nada. Pois agora, quem tem bolsa ou sacola deve pegá-la. E quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Ouçam bem. As escrituras sagradas dizem que ele foi contado com os criminosos. O que está escrito a meu respeito tende a acontecer. Veja, aqui estão duas armas, senhor. É o bastante. O conselho de anciãs reuniu-se para ver como poderiam se livrar de Jesus. Satanás entrou em Judas Iscariotes, que era um dos doze discípulos de Jesus. Orem para não cair em tentação. O.. Vamos lá. Pai, afasta de mim este cálice de sofrimento, mas que não seja feito o que eu quero, e sim, o que tu queres. Um anjo do céu apareceu para animá-lo. Em grande aflição, Jesus orava com mais força, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Por que estão dormindo? Levantem-se. E orem para que não caiam em tentação. Jesus orava com mais força, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Jesus orava com mais força. Judas. É com um beijo que você trai o filho do homem? Senhor, nós devemos atacá-los. Vá! 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 Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Estava com vocês todos os dias no templo e não procuraram me prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuidão. Vá! 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 Estou aqui. Este homem também estava com Jesus. Eu nem conheço-lhe, mulher. Eu vi os dois juntos. Seus humildes servos, que tal olhar alguém de baixo para cima? Você também é um deles? Eu não sou um deles. Não há dúvida de que estava com Jesus, porque também é galileu. Vá andando. Vá embora. Eu não sei do que você quer dizer. O que você está falando? Senhor, nós te suplicamos. Faça-se tudo segundo a grandeza do teu poder. Tu que perdoaste nossos pais quando se rebelaram contra a tua palavra. Tu que estavas irado com eles, não os destruíste pelo teu amor por eles e pela tua divina promessa. Que perdoe-se... Tu.. Tu.. Os poupaste... Adivinhe quem bateu em você. E adivinhe quem será o próximo a bater em você. Pare! Eu mandei parar. Leve-os no conselho superior. Andando! Vamos! Diga, você é mesmo o Messias? Se eu disser que sim, não vão me acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Então você é o Filho de Deus? Vocês estão dizendo. É culpado, é culpado. Nós ouvimos as suas próprias palavras. Vamos levá-lo a Pilatos. Vamos levá-lo a Pilatos. E o levaram à presença de Pôncio Pilatos, o mais cruel dos governadores romanos, responsável pela crucificação de milhares. O que vocês estão querendo aqui, a esta hora da manhã? Este homem estava fazendo subversão entre o nosso povo. Ele causou um tumulto no mercado do templo. Qual será a sentença dele? Sentencie! Não vejo nenhum motivo para condenar este homem. Achamos que é culpado. Estava dizendo para o povo não pagar impostos ao imperador. E afirma que é o Messias, um rei. Um rei? Então você é o rei dos judeus? O senhor está dizendo. Ele começou na Galiléia e agora chegou aqui. Na Galiléia? Este homem é da Galiléia? Neste caso, vamos deixar que Herodes o julgue. Ele ainda está aqui em Jerusalém, não está? Leve-nos, Herodes. Leve-nos, Herodes! Quem você diz que é? Quem são os que chamam de discípulos? Muitos dizem que você faz milagres. Faça algum para mim. Meu senhor, ele corrompeu toda essa gente. Ele intitula a si mesmo de rei. É esse homem, um rei? É esse homem. Majestade. Castigue-no. Mande-nos de volta, Pilatos. Essa província é dele. Maravilha. Mãe, vem ali! Fala, vamo! Mãe, vem ali! Fala, vamo! Fala, vamo! Fala, vamo! Esse homem, nada fez para merecer a pena de morte. Esse homem, nada fez para merecer a pena de morte. Portanto, vou mandar que o açoitem e o libertem. Durante a festa da Páscoa, tradicionalmente, o senhor é obrigado a soltar um preso. Solte para nós, Barrabás, e prenda esse homem. Você, açoitem! Açoitem! Crucifígio! 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 Crucifijo! Crucifígio! Vámonos! 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 Levante-te. Vámonos! Levante! Devante! Levante! 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 Vámonos! Ah, você me derrida maca! Vira a piaça! Saia, na frente! Saia, na frente! Saia! Saia! Saia, na frente! Saia! Aopa! Ataja! Ataja! Vamos! Ah! Bom dia! Oh, você! Simão de Sirene, senhor. Venha me ajudar. Vá, vem, vem. Vá, vem! Vá! Vá! Andá! Vá, desprezo! Andá! Andá! Nós choramos pelo Senhor. Beba isto. Beba. Beba, Senhor. Mulheres de cheiro da lei, não chorem por mim. Mas por vocês e pelos seus filhos. Porque se isto tudo é feito quando a lenha está verde, o que será quando estiver seca? Que Deus o ajude. Vamos orar pelo Senhor. Andá! Fala, Senhor! Vamos! Mais desprezo! Andem desprezo! Vamos! Andem! Vamos! Desprezo! Mais desprezo! Andem! Vamos! Vambora! Anda! Mais desprezo! Mais desprezo! Vamos! Vamos! Mais desprezo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?